Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E de volta aqui, vamos lá então, a dimensão outra vez da volta. É, esse lugar é hipercumprido, basicamente tem uns lugares um zilhão de cumpridos nesse daqui, viu? Porém, é, mais batalha, a não ser dar um perfeito dodge aqui, viu? E mais, ah, meu Deus, não, 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 sai. Ah, droga, tem batalha mesmo assim. Tá bom então, ai, ai. Na verdade tem mais dodge? Ô, louco, será? É, parece que a dodge tá sorrindo pra mim, né? Muito bem, tem itens aqui, só que eu não quero, a única coisa que eu quero é ir pra cá, viu? É, tem alguns itens aqui que a gente pode pegar, né? Só que... Eu não vou pelos itens não, basicamente eu vou só pela história, porque item posso trapacear sem querer, daí, pô. É, vou estupidar aqui. Esses caras... Meu Deus, tô tão ferrado. Vendei. Ah, obrigado. E basicamente tem muitas dimensões aqui, né? Então, é, qual item? Também... Eu me sentia mais, né? Eu me sentia mais pra cá, então, porque... Voltamos do santuário de gelo. Em um dos lugares, eu acho. E... Oh, meu Deus, é um arqueólogo e um Máquina de Dramon. Ah! Hum... Você está sério? É, Máquina de Dramon. Se foi, isso é um truque? É, galera, Máquina de Dramon de novo. Ah, meu Deus. É. Ah... Será que eu vou ter que dividir esse final? É, deixa pra episódio extra, viu? Realmente, eu vou ter que dividir esse vídeo depois, né? Então... É, vai ficar aí, tô aqui, prígido. Ai, ai. Mas é. Bem-vindos, basicamente, a outra luta do Máquina de Dramon, galera. Esse cara, basicamente, aparece em quase todo o santuário em alguns lugares. E acho que o lugar mais fácil de encontrar esse cara é, basicamente, no santuário de gelo, viu? Mas é, realmente, essa é a verdadeira, verdadeira, verdadeira luta extra, viu? Realmente. E é, diferente das outras, viu, galera? Realmente é diferente, né? Ai, ai. Ai. Ih. Não sabia que isso ia acontecer nada, só então. Vou continuar aqui. Esqueci de chamar o colchão, o nome. É. Aí, tá bom, viu? Oh, paralisação, obrigado. Ai, ai. Você sabe que eu não quero isso, né, Metal, meu irmão? Vocês sabem o que eu quero. Mas, é. Basicamente, a mesma luta, né? Só que, dessa vez, é, basicamente, um tema de gelo, né? Então, hum. São super fortes nessa luta aí, meu Jesus. É. Então, basicamente, galera, não falta muito de mod. Basicamente, a gente só tem essas coisas aí, essa, né? Do Archeon voltar, né? Só que, não é nada demais. Não é nada demais. É. Opa. Vou pegar aqui. Scissor Claw. É. Pum. Ai, meu Deus. Pum. Ai. É. Quanto maior a queda, maior, basicamente, as coisas. Ah, que desenho por aí. Ai, ai. E eles estão andando por aí, né? Nem um doido. I like a mouth in mouth, velho, pô. Chega de cantar. Essa luta aqui é séria. Oh, meu Deus. Isso. Tá bom, nem. Vai usar o AK canhão. O tempo é agora. Meu Jesus. Eu quase morri nessa coisa aí do laser. Vocês viram, né? É só atrizando de HP. Nossa. É. A luta aqui tá feia, meu amigo. Só isso que eu vou falar pra você. Ai, ai. Vamos nessas lutas aí, né? Eles não... Basicamente permitem que o... É... Que o coisa aí do herói ajuda, né? O Shimon. Então... Ha. É. Então você tem que ter cuidado aqui. Ai, ai. Mas se eu já cortei o vídeo, é um episódio resto, então. Viu? Ai, ai. O graças desse cara tá demorando pra caramba. Realmente vai ser um episódio resto, né? Já vem. Ai, ai. Mas é. Ai, ai. Ai. Meu Jesus. Tá bom. Piga esses Warclaw. Tô aí precisando agora. Ai, ai. Vamos lá, então. Aí. Ha. Faz alguns kills pra você. Ai. Bom, antes eu perei aqui o vídeo já. Vai. Que a gente burn. Vai. Ha. Meu Jesus. É. Essa luta aqui é comprida demais. Pra caramba. Realmente é. Essa luta é hiper pra caramba. Então. Basicamente. É. Esse cara também não dá beleza. Viu? Esse HP também é dobrado. Então. É. Ai que duro. Deu pra esse cara. Mas olha só que a gente. Basicamente. A gente passou por todos os kills na ilha, né? Ai. Meu Jesus. Tem que virar aqui. E o cara adora usar esse trovão. Não sei por que. Mas é. Não deixe que esse cara faça justiça a trovão em você. Porque senão assim você é hiper, eu acho. Ai. Se o Drive aumenta. PAM! Olha aí. Hora daquela minha tática. Ai. Esse cara também não cansa de fazer trovão em mim. Não. Essa também pode ser uma luta das mais difíceis de uma world. Basicamente. Pode ser. Ah. Jesus. Eu acho que eu fiz péssima hora. É. Péssima hora. Sabia. Ah. Nesse cara aqui, pelo menos eu deixo já o Giger Scissor Claw, né? Nesse cara, então. Já estou feliz, cara. Vamos causar algo, meu. Ah. Sem nada. É. Distribuição do HP. Ah. Vamos. Ah. Esse cara é duro na queda. Esse cara é realmente duro na queda. Realmente. Mas é, então. Esse cara não demorou muito. Realmente. Estou impressionado que esse cara está hiper demorando. Ah, caramba. Infinity Burn. Ah, não. Não. Infinity Burn, não. Ai, ai. Diacho. Bom. Essa luta aí pode ser difícil pra caramba. Se eu coloco o Tango de uma paralisada aqui, né? Ai, ai. Vamos lá, para o seu Drive. Ai, ai. Isso vai demorar pra caramba, então. E ele não pode, pais. Ah. Cara, bola. Esse cara está troll comigo agora. Ai, ai. Realmente, esse cara está sendo um troll, meu. Tipo, já fui paralisar a luz de um de vezes, né? E olha só nos itens, está acabando rapidinho. Tô aí. Vamos esperar uma pressa. Oi. Tá bom. Gigacers do Clon. Minha vez. Ah, que coisa. Tá bem. Ai. Minha vez agora, seu filho da mãe, maquinê da mão. É. Porque você já era. Basicamente não. Ainda faltou para o HP, né? Mas ainda está quase. Meu Jesus. Esse cara tira pra caramba. E tem HP ao mesmo tempo. Tem que ficar aqui focado, né? Esse cara. Tá bem. Quando ele paralisar, eu... Ai. Tá bem. Vai. Poderush. Eu sei que não vai fazer nenhum efeito, né? Superstorm, mas... Ah, basicamente faz igual efeito, né? De cura. Não sabia não. Agora que eu sei. É, mas tem que continuar... É, basicamente estratégia aí. Esse cara... Se eu fosse você, é basicamente... Para... É, basicamente dar uma confusão nesse cara aí depois. E 20 burn. Pra ver se ele congelar, né? Alguns segundos. Paralisa, pelo menos. Porque esse cara tá dando trabalho. Realmente, eu não ensinava. Se maquinê da mão agora, o especial, né? Dá trabalho na dimensão de volta. Realmente, eu não esperava pra caramba. Mas vamos dar isso daqui pra ele. Ai. Vai. Não. Não, o Zerderai. Esse cara já tá quase indo pra fora, viu? Realmente, essa luta... Vai ficar longa pra caramba, né? Nossa, essa luta... Ah. Então, se for esse ataque... Vou usar o golpe aqui. Ah, que que é o Serso Klaw? Vai. Muito bem. Consegui, galera. Recarregando os meus poderes aqui, né? Com isso... Máquina de Dramon, acho que já é. Sim! Ah, fatal de kill dessa vez. Ah, ah. Ai, ai. Esse episódio tá sendo hiper longo. Mas acho que não tem nada mais pra... Fazer no Digimon World, a não ser isso mesmo, viu? Tem no Digimon, basicamente, que se você ficar cansado naquela rota lá do... Meia, né? Do... Lá do... Como é que eu falo? Quando você vai no Frizzlands, né? Um Frizzly Monty aparece e te ajuda. E você ganha a proximidade da cidade dele. Mas acho que não vai acontecer isso conosco, não. A gente fez alguma coisa? Hã? Ah, o que é isso? Isso não é algum bom? Hã? E tudo... De repente, eu passei de tudo e... Ah, desculpe sobre isso. E... Nada, né? Nossa, isso não é algum bom estranho. Hum, o que foi isso? A maldição do arqueólogo? É, parece que é a maldição do cara. Enfim, o arqueólogo se destruiu, né? E... É! Com isso, basicamente, voltamos da cidade. Realmente, não esperava que aquela luta lá fosse expert pra caramba. Basicamente, tem outros lugares, né? Grande Canhão e Fortaleza Ogro, mas... É, já dá pra pensar, né? Uma ideia de como são essas lutas, né? E hiper difíceis, você tem que treinar o Digimon pra caramba. Então, é. Mas, porém, vamos lá, então, na casa de Digimon, né? Ver o que temos a dizer, né? Bom, é. Vejamos aqui. Eu escutei que você havia de voltar a Maquinedramon. Sim, mas eu não entendi. Parece que é a maldição do arqueólogo. Aquilo lá foi forte? Quem sabe se você pode ter paz agora. Se a Maquinedramon retornar, nós podemos de voltar aí de novo. Você é realmente forte? Aqui, um... É... Você merece a minha gratidão. Você cresceu sua farm de carne? Uou! Uma... É... Um melão? Ah! Estou agradecido, obrigado! E é... A velocidade da cidade de 75. A velocidade final, né? Da cidade. Bom, não tem nada que fazer a não ser, bom... Entrar no modo de batalha. Vejo vocês lá, então. Ai, ai. Tá, galera. Quando você basicamente tem dois geradores, né? Você pode fazer uma coisa, bom? Modo de batalha. E essa batalha realmente quer que você faça o quê? Bom... Carrega basicamente aqui seus Digimons e... É... Tudo. E vejamos aqui... É... Ah! Eu esqueci de uma coisa. Certo? Eu acho que já tá configurado o controle do segundo jogador. É... Eu vou fazer uma luta basicamente... Minha, minha versus eu mesmo, MetalGreymon, viu? Mas é... Modo basicamente de arena. É basicamente o modo de qual? Bom... É... Eu não acho que eu vou fazer 5 contra 5, né? Mas eu vou fazer de 1 contra 1 porque é rápido essa luta. Basicamente você tem 3 coliseus, né? O Extra Coliseu que basicamente... É... Eu acho que uns coliseus aqui extras, né? O Digimon Coliseu basicamente é um... Coliseu quando você... Vai na cidade, né? Tem o coliseu lá do MetalGreymon, né? É esse coliseu aqui. E o coliseu do Beachwood é basicamente o coliseu lá dos insetos. Só que... É, só vou fazer aqui de uma só, viu? Então aí está... Uou! Eu peguei aqui Máquina e Dramon? Uou! Sério? Eu não havia esperado pra essa não, mas... É... Parece que sim. E é lógico que meu jogador esquece de fazer uma coisa, bom? Bom, eu vou apertar aqui quadrado já que vai ser uma luta épica. Vou apertar aqui Start... Ah... Esqueci de apertar Start aqui. Ok, então basicamente isso daqui é uma luta daquelas lá, né? É uma daquelas lutas, né? Versus Mod, né? E basicamente... É... Pô! E agora podemos jogar contra Máquina e Dramon. Basicamente é o nosso Máquina e Dramon. E mostra basicamente os status aqui do Máquina e Dramon, né? Basicamente... Vocês não estão vendo, né? Mas pareciam umas barrinhas verdes, né? E esse daí é o nosso basicamente... Hã! Mãozaimon, né? O que tanta gente adora, né? Só que... Ah! Não vou fazer esse cara não, viu? Então... É! Basicamente uma batalha aqui. Só de... Justiça e Lampagos, né? Ai! Já me dei mal. Bom! É basicamente que vença o melhor. Aqui nessa luta, viu? Mas basicamente é o modo da arena, galera. Do jogo. E é! Eu acho que não tem nada mais... Nada menos pra mostrar pra vocês, né? Depois disso, né? Então basicamente é isso. É uma coisa do Jumon World. Espero que vocês tenham gostado, né? Voltem pra meu próximo Akkad, né? Qual vai ser meu próximo Akkad, né? No Akkad... Na Akkad 6147, né? E qual vai ser o próximo jogo? E é lógico que o nosso amigo Maglidramon consegue vencer aqui normal. Haha! É, Maglidramon! Estamos felizes e... É isso, galera. Fui, tchau! Fui! Haha! E acho que é só isso só, viu? Então, é. Ai, ai. Deu e, tchau! Eu vou... Legenda Adriana Zanotto